E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que vai manter a ofensiva na faixa de Gaza pelo tempo que for necessário. Durante o discurso, Netanyahu disse que os militares vão agir de acordo com as necessidades de defesa do país e que estão preparados para enfrentar os grupos armados em Gaza até restaurar a segurança dos israelenses. O primeiro-ministro disse ainda que a operação para destruir a rede de túneis do Hamas será mantida e que o grupo irá pagar um preço intolerável se continuar atacando Israel. Em resposta, o Hamas disse que não vai recuar. Mais de 100 pessoas morreram após a quebra do cessar-fogo nesta sexta-feira. Já são mais de 1.600 palestinos mortos, entre eles quase 300 crianças, segundo o Unicef. Em Israel, 63 pessoas morreram. Os governos de Guiné, Libéria e Serra Leoa, os países mais castigados pela epidemia do ebola, anunciaram que vão isolar cidades e aldeias nas regiões de fronteira que concentram mais de 70% dos casos da doença. A circulação de pessoas também poderá ser restringida. A quarentena será controlada pela polícia e forças armadas. A partir de hoje, a companhia aérea Emirates suspendeu os voos para Guiné por causa da epidemia do ebola. A medida vale por tempo indeterminado. Hoje, um hospital de Atlanta recebeu um médico americano que contraiu a doença na África. Pelo menos 68 pessoas morreram e mais de 180 ficaram feridas após a explosão de uma fábrica na cidade de Kungshan, perto de Xangai, na China. A fábrica produz autopeças para montadoras americanas, incluindo a General Motors. No oeste da Índia, equipes de resgate intensificaram os trabalhos de busca por sobreviventes depois de um deslizamento de terra na última quarta-feira que destruiu dezenas de casas. 76 pessoas morreram e oito foram resgatadas com vida. 80 pessoas ainda estão desaparecidas.